Colonos e motoristas, o esforço diário de vocês torna a vida de milhares de pessoas mais confortável. Vencendo as dificuldades, dão exemplo de determinação, competência, trabalho e esperança. São vocês que produzem e transportam o alimento de todos nós. Vocês que vivem a realidade da lida no campo e testemunham os desafios que enfrentam para plantar sonhos e carregar a esperança de concretizá-los. O nosso reconhecimento pelo valor dessas duas classes, que tem um dos papéis mais importantes de nossa sociedade. Pois através de seu suor e do trabalho de suas mãos, plantam, colem e transportam os frutos que alimentam nossa cidade e nosso país. Uma homenagem da administração municipal de viadutos.